Sobrando para a partida, velocistas em ação, agora sim, a tensão foi dada a partida pelo Gran Prêmio Marunhas, Grupo 2, 2022, Tudon Timóteo, pelo centro tem cabeça levantada para Girona Viva, rolando por fora, forçando, tentando a segunda colocação, que por dentro sobrando, 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 toma a primeira colocação, brasileiro vai saindo a cabeça Tudon Timóteo, corre em segundo, em terceiro Girona Viva, Tonski, corre por dentro em quarto, Café, Alegria, o Tordírio, correndo em quinto, Gerezo, Honor, depois Munhaco, Deonor, Mangodanglo, do Philipson, depois Latino, Kip, Barra do Senna, rainha, pioneira brasileira, vão pela reta final, na ponta, sobrando, por dentro, mantém cabeça e pescoço por junto, a cerca interna vai avançando, Girona Viva, Tudon Timóteo, mais pelo centro e Tonski, linha 2, na ponta, por dentro, sobrando, fez um S, ficou meio mal por dentro, vai dominando Girona Viva, Girona Viva, toma a primeira colocação, saca a cabeça e pescoço, Tudon Timóteo, corre em segundo, Tonski, em terceiro, em quarto, correndo por dentro, com a pitura sobrando, e na ponta, Girona Viva, é ponteiro no dorso, Federico Pires, mantém 13, 4, 4, 2, Tudon Timóteo, em segundo, Tonski, nos pausa, em terceiro, rainha, pioneira, brasileira, em quarto, cruza uma faixa, firme e fácil, Girona Viva, Tudon Timóteo, Tonski, rainha, pioneira, Mangodanglo, outro brasileiro, Bart Arosena, Latino, Kip, Café, Alegria, vamos aguardar as lhe mocham, Girona Viva, linda imagem na diagonal, Girona Viva, venceu, como quis o Grã-Prêmio Marunhas, 2022, aí, Girona Viva, comemora, bonito, Federico Pires, no dorso, vai passar em segundo, o cavalo, bem afastado, uns 5, 6, aproximadamente, Tudon Timóteo, número 7, lá por dentro, Tonski, rainha, pioneira, atropelando, Belmont, do Philipson, passa Mangodanglo, brasileiro, Bart Arosena, Latino, Kip, lá por dentro, 5, Tordilho, Café, Alegria, e lá por dentro, o brasileiro, sobrando, aqui para fora, passa Gerejo, Honol, última colocação, só não passou o último, é o Munheco de Honol, vitória, Girona Viva, está aí, uma fêmea de 3 anos, Uruguai, Texas Fever, Nassam Tindix, criação do Aras El Cento, propriedade, estúdio, Uruim Porta, estúdio Uruim Porta, treinamento para Fred Gonzalez, Jorge Federico Pires, tempo 58, 18 mil metros na areia, Marunhas, não correu, número 12, Never Lose, Never Lose, não foi apresentado, número 12, Vitória está aí, da Eguinha, Girona, Fever, Texas Fever, Nassam Tindix, um abraço.